Tic-tac 180 é o tic-tac que você dá dois passos na parede e muda a direção, vai para o outro lado. Que merda! Para quem já fez e já faz o Cat 180 ou Cat2Cat, a lógica é muito parecida. A única diferença é que você vai sair correndo, vai sair do chão, né? Então do chão, usar na parede. Vamos pensar o seguinte, qual dos pés que eu uso aqui? Eu vou usar os dois, mas em uma sequência diferente. Eu sugiro para você que você sempre entre com a mesma passada do teu Wall Run, a passada que você usa para fazer uma subida correndo. Então você entra com a mesma passada. Por quê? Porque provavelmente é o pé que você já está acostumado a subir, a ganhar altura. E o objetivo do primeiro passo é justamente ganhar altura, justamente subir. Então o primeiro passo eu quero subir, ganhar altura. O segundo passo, o que eu vou fazer? Se o primeiro subiu, o segundo eu vou dar direção. Então enquanto o primeiro pé eu apoio nesse sentido, o segundo pé eu já vou virar um pouquinho aqui, deixar ele mais na diagonal, tá bom? Porque só esse fato de eu virar meu pé na diagonal, ele já rotaciona o meu quadril aqui, rotaciona a minha coxa para que eu já me posicione para a virada, que eu quero ir para o outro lado. Tá bom? Então, ganhei altura, pisei aqui, virei para ir para o outro lado. Fazer uma. Fazer uma. Uma, três, 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 três. Vai. Cheguei! Seguinte, fiz o movimento, um pé ganhou altura Estou dando risada porque demorei muito tempo para acertar, eu fiquei errando, errando, errando Mas vamos lá, um pé ganhou altura, o outro deu direção O que eu vou fazer com essa perna que deu altura, né? Porque eu não posso pisar e deixar o meu pé lá Então, pisei o primeiro pé, ganhei altura No que o segundo entra para dar direção, esse pé que deu altura Ele vai guiar o movimento aqui com essa joelhagem Então, ele vai puxar o meu quadril, meu tronco, na direção de onde eu quero chegar Então, pisou um, dois, ganhou altura, veio para cá Quanto mais alto você subir, mais fácil vai ser de você chegar distante Porque você tem que tomar certo cuidado, por exemplo aqui Para eu conseguir essa distância, eu tenho que subir bastante, tá? Para eu subir bastante, eu acabo subindo, estou lá na altura Eu acabo gerando muito mais impacto na chegada Então, é isso que vocês tem que cuidar Às vezes, você pode optar Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui Meu pé que ganha altura é a perna direita, que é o pé do All Run Só que ele é o pé que eu tenho mais controle Então, se eu for me empurrar, fazer um tic tac só com um passo Esse pé tem mais controle, eu consigo me empurrar melhor só com a direita O que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso optar em dar a primeira passada com a esquerda Que não é a minha melhor para ganhar altura Mas porque aqui eu não preciso de tanta altura Então, eu dou a passada com a esquerda e uso a direita para ganhar distância Vou tentar uma vez lá, ver se fica mais fácil Olha lá, ficou bem mais fácil, bem mais fácil de fazer Então, enquanto com a direita eu estava ganhando muita altura E aqui no ar eu estava me perdendo com a esquerda Que foi mais difícil de subir Eu consegui me empurrar melhor E acertei de segunda, que eu já consegui chegar no obstáculo Bora treinar? Agora... Agora... Então, eu já peguei emlasting Eu estou atentando á sombra Então, o que você vai utilizar? A CIDADE NO BRASIL